Então, ó, dia 26, dia 26 de fevereiro, você vai lá na plataforma e vai escrever assim, ó, Thiago Pereira, arrepiou, como é que é? Arrepiou, como é que é? Vamos lá, ó, ele é dono da igreja, ele é dono de tudo, sabe de tudo, está em tudo, criou tudo. Não é de qualquer jeito, não, tem que ter um critério, tem que ser consciente, Ele é dono da igreja, ele é dono de tudo, sabe de tudo, está em tudo, criou tudo. Não é de qualquer jeito, não, tem que ter um critério, tem que ser consciente, Ele é dono da igreja, ele é dono de tudo, sabe de tudo, está em tudo, criou tudo. Se o coração, o gato é forte, ele te convidando, passa a marcha forte, Arrepiou, dos pés à cabeça, significa que papai tá na igreja, Se o coração, o gato é forte, ele te convidando, passa a marcha forte, Segura aí, aí eu falei assim, senhor, eu não quero entrar no mistério, Eu quero ficar cheiroso, quero ficar quietinho no meu lugar, Aí quando o varão de Deus me toma, eu falei assim, olha, Eu disse que não, que eu não ia entrar, mas quando ele convida não tem como negar, Eu disse que não, que eu não ia entrar, mas quando ele convida não tem como negar, Eu disse que não, que eu não ia entrar, mas quando ele convida não tem como negar, Levanta as suas mãos pro céu aí, balança o teu esmão aí, e fala pra ele assim, meu querido, Papai, ele tá na terra, papai, ele tá na terra, vai, ele tá na terra, Joga a mão pra cima e canta comigo nessa noite, papai, ele tá na terra, Ele tá na terra, ele tá na terra, eu quero ir você cantar comigo assim, ó, Papai, ele tá na terra, Ele tá na terra, levanta as suas mãos pro alto assim, levanta as suas mãos pro alto, Eu falei assim, senhor, Me ajuda, porque eu vou, eu tô querendo parar, Aí Deus tomou um vaso e falou, pegou na minha mão, pega na mão dessa pessoa, levanta a mão dessa pessoa, Lá em cima, E não deixa ela parar, não deixa ela desistir, Calabarrachandaraia, Sabe o que Deus falou pra mim assim, ó, Enquanto a igreja adora, Ele corta o laço e fecha a gola, Enquanto a igreja adora, Ele corta o laço e fecha a cova, Enquanto a igreja adora, Ele corta o laço e fecha a cova, Enquanto a igreja adora, Ele corta o laço e fecha a cova, Ele corta o laço e fecha a cova, Ele corta o laço e fecha, Ele corta o laço e arrepiou, Arrepiou nos pés e a cabeça, Significa que papai tá na igreja, Se o coração bater forte, Ele te convidando pra essa marcha forte, Arrepiou nos pés e a cabeça, Significa que papai tá na igreja, Se o coração bater forte, Ele te convidando, Levanta a mão, Eu disse que não, Que eu não ia entrar, Mas quando ele convida, Não tem como negar, Eu disse que não, Que eu não ia entrar, Mas quando ele convida, Levanta a mão e canta, Papai, Ele tá na terra, Papai, Ele tá na terra, Canta comigo assim, Desceu, Mas desceu o varão, Esplandecente lá da glória, Vai! Esse é o Deus que dá vitória, Olho de fogo, Sapato de fogo, Olha aí, O renovo, Nasceu, Miguel, Arcanjo, Olha a divisa de fogo, Varão de guerra, Ele desceu na terra, Ai, Divisa, Olha aí, Ei, Ele é blando, Minara, Cominarava, Divisa de fogo, Varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear, Divisa de fogo, Oh! Toda glória, Fá! Toda glória, A Jesus, O Nazareno, Vai! Maulírio dos vales, Rei dos reis, Mas ele é, Rei dos reis, A estrela, Fá! Vamos, Deus, Irmão! Essa é a noite, Da tua vitória, E vem descendo agora, O anjo lá da glória, Se você orou, E Deus te prometeu, Abre a sua boca, Glória e glorifique a Deus, Essa é a noite, Da tua vitória, E Deus te prometeu, Levanta as suas mãos pro alto, E dá glória a Deus, Jesus, 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 Cavaleiro do céu, Vai! Só igreja, Jesus, Vai! Levanta as suas mãos pro céu, Que aperte a peleja, No campo de batalha, Ele, Ele venceu, Que isso, E coisa linda vai, E as nações, Viram seu grande poder, Levanta a mão e canta, Toda a glória, Eu quero que você vire para a sua casa, Em nome de Jesus, Vire e direção a sua casa, E canta comigo assim, Vai! A minha família é de Jeová, 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 Olha aqui, A minha família é de Jeová, Ai, 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 ai Vamos dar emoção A mão de Deus tá sobre o meu lar A mão de Deus tá sobre o meu lar A mão de Deus tá sobre o teu lar Olha que pisada, farofa, chutece ao guinar Olha que a mão que faz o meu lar Eleva, comida, era comida, era lá A mão de Deus tá sobre o teu lar A mão de Deus tá sobre o teu lar Eu quero que você fique de frente com essa pessoa Em nome de Jesus aí Pega uma pessoa aí e fica de frente pra ela Fique de frente com essa pessoa, fique de frente pra ela Canta assim, ó Na vida do meu irmão Destrava tudo Jeová Na vida Pega a mão dessa pessoa, levanta a mão dessa pessoa Você vai orar com ela agora Baixinho Tudo que está travado hoje Vai começar a destravar Segura aí, segura aí, segura aí Sabe o que Deus acaba de falar pra mim assim? Tiago Tem gente aqui hoje Que ele saiu da igreja dele E o pastor falou pra ele Que ele nunca mais ia crescer Teve gente aqui hoje Que a missionária falou assim É porque ele saiu do meu ministério Que ele nunca mais vai crescer Eu quero que você pegue a mão dessa pessoa Levanta lá em cima Porque ainda que Balaão profetize Ainda que paguem Balaão pra profetizar contra você Nenhuma maldição prosperará Eu quero que você se ligue com o Senhor agora Porque nós vamos tentar uma guerra Você vai pegar a mão dessa pessoa E vai levantar a mão dela lá em cima De frente pra ela Escolhe uma pessoa só Uma pessoa Escolhe uma pessoa e fica de frente pra ela Seria muito mais cômodo pra mim Cantar as musiquinhas aqui embora Mas eu quero ser profeta de Deus Pra sua vida Escolhe uma pessoa Eu vou deixar ele aqui sozinho Levanta a mão dela lá em cima Sabe o que é que você vai fazer com ela? Tudo que você queria pra você Você vai profetizar pra ela Se você quer um carro Profetiza um carro pra ela Se você profetiza uma moto Quer uma moto Profetiza uma moto pra ela Vai dar o seguinte Se essa pessoa que tá na tua frente Fica de boca fechada Significa que tu não vai receber nada Então, meu filho Perturba ela aí Pega na mão dela Aperta ela Regala o olho pra ele e fala Abre essa boca Porque eu quero receber Na vida do meu irmão Destrava tudo, Jeová Na vida Ele é pra dominará Destrava, destrava Olha Deus tomando os vasos Na vida Destrava É fogo, é avivamento, meu amado Isso é fogo e avivamento Destrava, destrava, destrava Destrava, destrava Destrava, destrava Destrava, destrava Destrava, destrava Destrava, destrava Destrava, Jeová Destrava tudo, destrava Tudo, destrava Destrava, 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 destrava, destrava Destrava, 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 destrava Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Era pra enxergar como irmão, mas Balak enxergou como ameaça. Deu dinheiro pro profeta, pra profetizar desgraça. Mas aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Levanta a mão, ele diz eu tô contigo. Essa maldição não vai pegar, essa maldição não vai pegar. Essa maldição, maldição de mãe, maldição de irmão, maldição de ministério não vai pegar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai pegar. Ele é meu fome, mas lá vai. Olha pra Deus, irmão, assim ó. Lá no mundo, a gente pulava e rodava. Aqui eu vou fazer muito mais pra o Senhor. Olha pro teu irmão e fala assim, meu querido, deixa o menino rodar. Eu posso ser crente menino, mas não adotero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Fala pro teu irmão, eu posso ser crente menino, mas eu sei adorar. Levanta suas mãos aí, plenitude. Pelo amor de Deus, pregador. Ébine, revássia. Calabarra, churria, revássia. Ébine, revássia. Então deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Então deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Ai, 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 ai. Peraí, 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 peraí. Bata no ombro dessa pessoa, bata no ombro dessa pessoa e abre o braço Fala assim, o que é que tem, rapaz? Catou o cara e fala, o que é que tem? Arrega o olho pra ele e fala, o que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Se eu adoro assim, o que é que tem? O que é que tem? Vai! Se eu dou lugar assim, o que é que tem? Como é que é? O que é que tem? Se eu adoro assim, é melhor eu pular aqui Do que ela nessa boca ali É, 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 é É, 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 é Xu menino roda Uh, tenta comigo assim É, Xu menino roda Eu fico, fico pra morrer de ver Os crentes falando por aí E quando eu rodo e quando eu corro Não é coisa que eu sinto do Espírito Santo O que eu posso fazer Se eu adoro a Deus pulando Se fosse o jogo do Flamengo, com certeza Ele estaria pulando Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Só melhor pra mim, só melhor pra mim Só melhor Manda suas mãos aí, levanta suas mãos Só melhor Fala pro teu irmão assim, não venda Não troca E não negocia Quero ver você cantar comigo Na bote Me vende Então troca Então me dá Na bote Me vende Então troca Então me dá Vai O Jezabel Manda matar ele O Jezabel Manda matar ele O Jezabel Manda matar ele O meu pastor Olha Segredo O rei Segredo Samuel Como é que é Segredo Samuel Pega a mão do teu irmão Pega a mão do teu irmão Levanta a mão do teu irmão e fala Ele vai Ele vai te levantar Ele vai Ele vai te levantar Profetiza na vida dele Ele vai te levantar Em nome de Jesus Tu não vai ficar assim pra sempre Ele vai Mas ele vai te levantar Ele vai Mas ele vai te levantar Ele vai Mas ele vai te levantar Oh Baixinho pra mim Baixinho pra mim Porque clama Isso é a mim Samuel Se eu já o rejeitei Preparo uma botija Eu quero levantar Aqui o rei Na casa de Jessé Farei a minha presença Segredo Samuel Não olha pra aparência Eu te escolhi Homem pode dizer que não Mas eu Senhor Digo sim Você vai ser profeta Vai Tu não vai ficar prostrado Por muito tempo Eu vou te levantar Te trouxe aqui Nessa noite Pra na tua vida Poder profetizar Tu pode ser pequeno Mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro Mas eu vou te usar Olha você Rejeitado Pelo E para Tu não tem o tempo Não para tu andar Tu não tem sapato novo Eu quero te falar Que hoje eu te chamei E vai sair daqui Hoje o novo rei Você para Olha não Olha pra aparência Eu quero que você Nessa noite Dê um abraço Nessa pessoa que está ao seu lado Homem com homem Mulher com mulher Se não for casado De novo Me diga sim Essa situação vai te dar o fim Deus vai te honrar Deus vai te honrar Pega na mão dele Levanta a mão dele lá em cima Levanta a mão dele lá em cima Se você ama teu irmão de verdade Se você quer ver o bem dele O crescimento dele Pega na mão dele Levanta a mão dele lá em cima Isso aqui é loucura Depois que terminar esse culto Muita gente vai meter pau na gente Quando terminar esse culto Vai aparecendo a internet As pessoas vão criticar a gente Mas viver isso aqui Não tem preço Viver isso aqui não tem preço Pega na mão dessa pessoa Levanta a mão dela lá em cima Deus nos deu o poder De pisar Em escorpiões Em serpentes Toda palavra negativa Toda palavra de maldição Lançada sobre os ministérios Que estão aqui Sobre a tua pessoa Pega na mão dessa pessoa Levanta lá em cima Fecha seus olhos Porque nós vamos pisar agora E quando você pisar Você vai ver o que Deus Vai fazer nessa igreja Bispo Ivan Deus vai tomar essa casa Eu vejo brasas de fogo Passando em nossos meios Assim como Deus Pegou uma antenaz Colocou na boca do profeta Hoje Deus vai colocar fogo Nas tuas Na tua boca Levanta a mão do teu irmão Fala lá em cima E fecha seus olhos Você não está bebendo Você não está se prostituindo Você está na presença Do eterno Você podia estar Naquele cruzeiro Você tem dinheiro Você é bem de vida Mas você está aqui Adorando ao Senhor Deus está vendo isso Levanta a mão do teu irmão E fala assim Meu irmão É agora que Satanás Vai perder Nós vamos olhar Sete saltos Nessa hora Cada salto que der Vai ser uma bomba gira Que vai cair na tua casa Cada salto que der É uma porta Que Deus vai abrir O profeta poderia ir Diretamente Mas ele disse Mergulhe a sete vezes Então Deus está dizendo Mergulhe a sete vezes Eu vou contar Segura aí Prepara aí Joga a mão do teu irmão Lá em cima Fecha seus olhos Aí agora Senhor Deus Assim como o Senhor Foi comigo na França Em Portugal Em Zúrica Na Espanha No Brasil Em Manaus Tem dado vitória A todo o povo Nação dessa terra Através da minha vida Deus quando esse povo Começar a pisar agora Nesse ato profético Deus que esse barulho Ecoa Nas regiões celestiais E que hoje Possa ser aberto Um caminho favorável Aos teus filhos Prepara aí Segura aí Eu vou contar E você vai pisar Eu quero ver tu pisar Um e meio Vai preparar Dois e meio Vai começar Dois e treinta Ai Eu É dois É três Pisa 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 Entra 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 Macha Entra Entra Na Macha É uma beleza Olha a batalha Quebrou 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 Correia Quebrou 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 Olha que pisa Repisa 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 na cabeça Da serpente pra matar É da serpente pra matar Quebrou É da serpente pra matar Pisa Repisa Pisa Pisa Deixe o menino Roda Deixe o menino Roda Canta bem alto Canta bem alto Comigo Vai Deixe o menino Roda Deixe o menino Roda Eu não deixo o menino